Eu trabalhei durante um tempo numa UTI neonatal e eu tive uma experiência muito maravilhosa em relação ao cuidar dentro da minha profissão. Foi uma experiência ímpar na minha vida, porque a gente lida com vidas e quando você trabalha numa UTI neonatal, você tem sempre a esperança de uma melhora, de alcançar um resultado dentro da sua profissão e a gente luta pela vida o tempo todo. Mas foi um momento que eu sofri muito também, justamente por ter essa culpa de estar ali trabalhando e me dedicando para cuidar do filho de alguém, cuidando de uma vida, mas ao mesmo tempo com esse peso de saber que o meu filho precisava ficar com uma pessoa com quem eu não tinha uma plena confiança e não sabia se ele estava sendo bem cuidado. Será que eu vou chegar em casa e ele vai estar bem? Será que ele vai entender isso quando ele crescer? Ou será que ele pode se revoltar e pensar? Minha mãe me abandonou para trabalhar e por várias vezes eu me peguei chorando, sabe? E me questionando se realmente eu precisava fazer aquilo, se era uma coisa que eu ia continuar fazendo, se valia a pena. Porque a saúde no Brasil é muito pouco valorizada, os profissionais de saúde ganham um salário vergonhoso. Então, às vezes você para para pensar, eu estou perdendo a infância do meu filho para ganhar um salário que muitas das vezes nem vai me sustentar. Eu acho que nós mulheres a gente se confronta, a gente se depara com escolhas muito mais evidentes do que o homem. O homem, ninguém diz para ele escolher, ele não é confrontado, ele faz o que ele faz. E ninguém diz para ele, olha, você tem que escolher agora. Você vai atrás da sua esposa ou você vai se dedicar a ser um cara muito bom lá na tua área? Você vai fazer o quê? Você vai criar os seus filhos agora? Vai dar atenção e amor? Ninguém vai falar isso para o homem, ele não tem que escolher. Enquanto para a gente é o tempo todo, escolhe, escolhe, olha para cá, olha para lá, joga isso para trás, bota isso para frente. Eu acho que as mulheres estão sempre diante de um grande dilema. Elas gostariam de fazer escolhas first best, que é aquela que é a mais adequada, a mais eficiente, aquela que realmente atende as suas necessidades. E elas acabam tendo que fazer escolhas second best. E por que isso? Primeiro porque tem uma restrição no orçamento da família e geralmente é em cima das mulheres que esse ajuste se faz, sobretudo em períodos mais difíceis. Em segundo lugar é justamente a ausência de provisão pública de escola a tempo integral, de creche a tempo integral. Você vê, tomando todas as escolas de ensino básico no Brasil, ensino básico é ensino pré-escola, fundamental e médio. Pegar todas, só 35% das escolas brasileiras são tempo integral. E acredito que boa parte delas seja privada, porque evidentemente isso é até uma demanda dessa classe média que tem condições de pagar e onde as mulheres profissionais fazem questão de preservar o seu emprego e crescer na carreira e, portanto, vão se sacrificar para pagar escolas muito caras. Então, diante dessa ausência, você acaba fazendo a escolha second best. Que é essa justamente, a escolha second best é quando eu tenho que arrumar uma solução na ausência de uma provisão adequada daquilo que eu gostaria. Eu pego uma empregada doméstica, muitas vezes uma jovem, uma pessoa que também não tem muito, digamos, hábito, né? Eu trato para cuidar de crianças. Então, você vai fazendo escolhas, porque na verdade as mulheres não têm escolhas. Eu acho que o que a gente costuma fazer é dentro de uma restrição muito grande, a gente faz escolhas que tendem a ser escolhas second best. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho